Vários de princesa, viu? Sou a sua fada Central Arrochadeira.net Eu sou maravilhosa, nem pareço desse planeta Eu me chamo de fada, de rainha, de princesa Eu sou maravilhosa, nem pareço desse planeta Eu me chamo de fada, de rainha, de princesa Deixo o novinho louco com a minha magia Sou a sua fada, sou a sua fadinha Sou sua fada, sua fadinha Sou a sua fada, sua fadinha Sua fadinha Vem comigo assim, ó Eu sou maravilhosa, nem pareço desse planeta Eu me chamo de fada, de rainha, de princesa Eu sou maravilhosa, nem pareço desse planeta Eu me chamo de fada, de rainha, de princesa Deixo o novinho louco com a minha magia Sou a sua fada, sou a sua fadinha Sou sua fada, sua fadinha Sou sua fada, sua fadinha Essa fada, essa fadinha Essa fada, essa fadinha Sou sua fada, sua fadinha Sua fadinha Isso é baile de princesa, viu? É original, amor